Olá pessoal, vocês estão assistindo o vlog do Ramon Lamar em meu canal no YouTube. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações para ficar por dentro sempre que a gente postar uma novidade aí no canal. Hoje no vlog nós vamos abordar uma postagem que foi feita no blog, no meu blog, o blog do Ramon Lamar, em 1º de outubro de 2010. Então eu vou abordar essa postagem, por quê? Porque recentemente aí nas redes sociais o assunto voltou à tona, voltou à discussão, certo? É uma postagem sobre arborização urbana, planejamento e podas. Então esse é o assunto central dessa postagem. Por que ele retornou aí à tona? Porque nós temos aqui em Sérgio Lagoas um grupo que tem feito um trabalho muito bacana, tem postado bastante nas redes sociais o que eles vêm fazendo, então eles não estão só falando, eles estão realmente fazendo e isso é muito bacana, é um grupo de jovens aí que estão trabalhando pela arborização da cidade. Então eles estão plantando nas calçadas a pedido dos moradores, praças e tudo mais. E é um trabalho extremamente importante, é um grupo, são várias pessoas, e só tem que bater palma, só tem que elogiar e tudo mais, que é fundamental isso aí, você conseguir juntar pessoas ligadas a essa causa da arborização. E esse grupo então postou agora nessa semana, várias fotos de Sérgio Lagoas, mostrando árvores que foram destopadas. O que é árvore destopada? É um tipo de poda radical em que você tira o topo da árvore, você tira tudo, você tira a folhagem toda, deixa só o tronco principal, alguns raminhos ali, alguns galhos ali, sem nenhuma folha, nem nada, certo? Então isso é chamado de estopa. E eu puxei então pra essa postagem de 2010, quando foi feita uma palestra aqui em Sérgio Lagoas, o Seminário de Arborização Urbana, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o secretário municipal do meio ambiente na época era o doutor Laírson Couto, e ele promoveu então esse debate, esse seminário, e houve então dois palestrantes, um falou sobre o programa da CEMIG, sobre poda de árvores, etc., manejo integrado de árvore e poda, e o outro, que foi a primeira vez que eu tive contato com essa pessoa que eu considero um gênio da arborização urbana, não só no Brasil, de reconhecimento mundial, que é o Pedro Mendes Castro, o engenheiro Pedro Mendes Castro, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e também da ISA, que é a Sociedade Internacional de Arborização Arborização Urbana. Então foi quando eu tive contato com o Pedro, o Pedro Mendes, tive contato então com a ISBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e me filiei então à Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. E essa palestra, essa palestra, a verdade curta do Pedro, extremamente significativa. Aquela questão, você tem um seminário, coisa muito rápida, para deixar para perguntas no final, e um dos slides do Pedro chamou muito a minha atenção. Chamou muito a minha atenção, depois eu até fui conversar com ele, depois da fala dele, aí tomei ciência aí da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e passei a fazer parte então dessa entidade. Então eu vou ler aqui o que está no blog, nessa postagem, e vou fazer a atualização aqui com os comentários. Então apesar da velocidade das apresentações, inevitável pela complexidade do tema, dois slides em especial chamaram minha atenção. Por trás dos slides, a sustentação do exposto por argumentos técnicos. Os tais slides tratam de uma modalidade de poda radical que remove o topo das árvores, chamada então de destopa. Inclusive foi falado nessa palestra que suprimir a árvore, se a árvore estiver dando tanto problema, não é tanto problema, tanto problema, que a única saída que teve foi fazer destopa, então se a saída é fazer destopa, então é melhor trocar a árvore, então é melhor suprimir aquela árvore, plantar uma outra mais adequada, mas não só apenas suprimir a árvore. Então suprimir e substituir é uma alternativa bem mais viável do que o que vem sendo feito, o que vinha sendo feito no Brasil inteiro e que até hoje a gente está vendo pelas postais do pessoal do Projeto Siliar, que continua sendo feito em Sete Lagoas de forma completamente irresponsável. Então assim, eu lamento muito, porque no passado, 11 anos atrás, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente promovendo um seminário sobre essa questão e de lá para cá a gente vê que a coisa não entrou na cabeça de ninguém. Então essa questão da supressão e substituição, viável desde que acompanhada, é claro, do esclarecimento técnico da população. Não é simplesmente cortar, plantar, tem que explicar o que está fazendo. A população tem o direito de saber o que está sendo feito. Bom, então um dos slides fala sobre técnicas de corte, não destopar a árvore, simplesmente isso. E o outro slide fala sobre as razões para não fazer isso, razões para não destopar a árvore. Então quais são as principais razões apontadas pelo Pedro Mendes Castro nessa palestra? Estressa a árvore, facilita o desenvolvimento de podridão e ataque de praga. Inclusive muitas das árvores que caíram aqui na Vila Lopes, pau ferro, foi por causa disso, né? Podridão, né? Podra mal feita, podra de destopa, tá? Na postagem inclusive tem foto de um pau ferro da Vila Lopes destopado. E aí é podridão, entra cupim, entra fungo, entra tudo, né? E aí cai mesmo. Pode levar a escaldadura da casca, né? Você tirou a folhagem de cima, é muito sol em cima da casca, pode escaldar, queimar a casca. Cria riscos porque os novos galhos que vão vir, e vão vir muito rápido, né? É uma rebrota de crescimento rápido, certo? São galhos fracos, tá? São galhos muito fracos, que a tendência deles é cair no próximo vento aí que tiver, coisa desse tipo. Compromete a estética das árvores, as árvores ficam muito feitas, estopadas, e é caro por causa da rebrota. Então não adianta, você faz a supressão, mas vai brotar de novo, você vai ter que fazer a supressão, 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 e gastando com isso aí. E o mais interessante, na colocação do Pedro Mendes Castro, tá? Já foi presidente da Regional Sudeste de Esbal, presidente nacional aí da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e presidente da Sociedade Internacional de Arborização Urbana, né? Com vários países do mundo aí fazendo parte. Então, na opinião dele, e eu acho extremamente cabível, né? pode ser considerado crime ambiental à luz das leis, da lei dos crimes ambientais, tá? Então a distopa pode ser, sim, entendida como crime ambiental. E como crime ambiental tem penalidade de multa e tem penalidade até de detenção. É claro que hoje em dia o juiz não vai dar detenção por causa disso, mas vai dar multa, vai dar trabalho comunitário, cesta básica, seja lá o que for. E nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando que essa lei seja realmente aplicada, porque a quantidade de imagens que o pessoal do projeto auxiliar postou, né? Mostrando várias árvores aí na cidade, destopadas, tá? A motosserra, né? É uma coisa que merece, né? Ser ajuizado. Isso merece entrar em juízo, né? Pessoal da promotoria autoria aí de meio ambiente deveria, né? Ficar ligado nesse assunto aí, porque realmente cabe a indicação de crime ambiental. A questão da poda das árvores parece estar monopolizada, né? Pelas empresas de energia elétrica, entre elas aqui para nós a CEMIC. É claro que algumas podas são feitas aí por causa disso, mas outras são feitas por as mais diversas razões, né? A árvore não gosta da árvore, a árvore é feia, a árvore tá tampando a placa do meu comércio, né? A gente não pensa que ela tá dando sombra, tá aumentando a umidade do ar, né? Todas as vantagens que a árvore tem, não, você tá tampando a placa do meu comércio. Como se fosse uma coisa extremamente fundamental hoje em dia, a placa do comércio da pessoa. Quer dizer, se o sujeito acha que o que chama as pessoas para a loja dele é a placa do comércio dele, não o que ele faz, né? Não boca a boca que corre aí, que ele tem bons preços, boas práticas e tudo mais, realmente nós estamos em uma situação complicada, principalmente em tempos, né? De comércio virtual, né? Se a placa da loja dele é o que manda mais, não cuidar dele com o meio ambiente, meio ambiente urbano, é uma coisa insustentável isso aí, né? Então nós estamos num momento aí, ó, de seca tremenda, né? Um sol muito forte, todo mundo reclamando, umidade do ar lá embaixo e nós estamos vendo na contramão, né? O pessoal cortando árvore, fazendo destopa, né? Várias situações desse tipo. Então é realmente impressionante a incapacidade de algumas pessoas aprender, né? Sobre o meio ambiente urbano, né? Então a gente vê cidades extremamente bem arborizadas, né? Com clima muito melhor, microclima muito melhor, e Sete Lagoas vai caminhando para esse deserto. Se não é a ação desses grupos, como o pessoal do Projeto Ciliar, é de não ter esperança mesmo, certo? É de virar só concreto, né? Quantos e quantos quarteirões em Sete Lagoas não tem uma árvore sequer encalçada? Quantos e quantos quarteirões? É um absurdo isso aí. Você depois reclama, ah tá quente, o ar tá seco, ah não sei o que, né? E parece que não entende, né? A relação do que que tá fazendo com as consequências. Bom, a gigantesca maioria dos argumentos das empresas, né? De energia elétrica, refere-se tão somente a evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o transtorno provocado pelas árvores. A árvore virou o transtorno, né? Aí tem prejuízo para o consumidor, as empresas que são atualmente são multadas por interrupções prolongadas, né? Como se as empresas de energia tivessem prejuízo, né gente? A gente sabe muito bem que eles não têm. Qualquer prejuízo que eles têm, eles jogam na conta, né? Em forma de compensações de prejuízo, de bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira preta e vai pra fora. O que uma empresa de energia não pode ter é prejuízo. Eles são protegidos em relação a isso, né? Não só eles, outras empresas também, bancos e tudo mais, né? Eles não podem ter prejuízo de jeito nenhum. Posto Gasolina, Petrobras, tá? Não pode ter prejuízo de jeito nenhum. A conta vem pra nós, né? A conta vem pro cidadão. É isso? Claro que essa questão é importante, mas eu prefiro o discurso, né, do Pedro Mendes Castro a respeito de planejamento em relação à arborização urbana. Precisamos de um planejamento de arborização urbana, né? A verdade é que a arborização de sete lagos de 99% das cidades é caótica. As árvores são plantadas sem o mínimo critério técnico. Árvores nativas e exóticas são plantadas sem nenhum tipo de critério, na maioria das vezes. E já passa, já passou, já passou da hora de elaborarmos um plano de arborização urbana, indicando espécimes que devem ser protegidos, espécimes que devem ser suprimidos e substituídos, tá? Espécies que não cabem nas nossas calçadas e tá cheio delas. Essas aí realmente precisam de supressão e precisam de substituição, né? Em prol dessa melhoria da compreensão do que é uma arborização urbana bem feita. Então espécies como ficos benjamino e ficos elásticas, figueiras, né, que destroem calçadas e tudo mais, flamboyant, até eucalipto em calçadas a gente tem que ser substituídas, tá? Elas têm que ser substituídas por outras mais adequadas, espécies que devem ser substituídas após certa idade, né, quando tornam-se propícias à queda. E planejamento de poda, de desbaste, de condução, de remoção de parasitas, né? Remoção de parasitas, né? A quantidade de árvores, insetos lagos tomadas de parasitas é enorme. Então na época que eu fiz essa postagem, 2010, essa ideia tava em gestação, na Secretaria de Meio Ambiente. A gente foi convidado pra participar dessa elaboração, mas é aquela história de sempre. Aquela história que depois a gente chuta o pau na barraca e o pessoal não sabe porquê. Né? Então o pessoal tem a ideia dentro da Secretaria, muda o governo, muda o governo, muda o governo, sumiu a ideia, não tem mais. Né? Então é importante, né, é a transparência na elaboração e implantação de ações desse tipo, pra evitar o oportunista de plantão, né, que só pensa em ganhar dinheiro vendendo muda, muda de péssima qualidade e plantando seu menor critério. Tá? Então mais uma vez eu faço um elogio ao pessoal do projeto Ciliar. Eles não são oportunistas, eles, é um grupo que está realmente interessado, que estuda ali que árvore que é adequado pro plantio, né? É um grupo que merece tá na mesa ali, ó, tá certo? Pra decidir essas coisas, porque eles estão realmente na linha de frente. Eles estão vendo os problemas acontecendo, tá? E não aqueles que só estão interessados em vender muda e fazer poda e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mais. Tá? Aqui em Sete Lagoas já ocorreu, uma certa vez aí, uma plantação de milhares de mudas. 50 mil mudas foram plantadas em Sete Lagoas. 50 mil, a grande maioria foi destruída. Porque foi plantada sem critério, local inadequado. Gente, eu não consigo nem criticar quem destruiu. Porque às vezes você tinha uma calçada de 80 centímetros de largura, o pessoal vai lá e planta uma árvore inadequada. Quer dizer, você nem vai poder passar naquela calçada mais, você vai ter que desviar pro meio da rua, tá? Eu nem sou capaz de criticar quem tira uma muda dessa. Plantada de forma inadequada. Existem formas corretas de fazer plantio. Não é quantidade, é qualidade. Olhar primeiro a qualidade, depois você olha a quantidade. De cobrir a cidade aí com uma vegetação urbana de qualidade. Tá certo? Então, na época foram plantadas milhares de mudas. 50 mil mudas. Empresas sem experiência nenhuma. Empresas de engenharia. Tá? Mas é engenharia civil. Não é engenharia ambiental, nem engenharia florestal, nem agronômica, nem nada não. Engenharia civil. Empresas de fazer tijolo de cimento. Tá? Empresas de fazer tijolo de cimento. Então, esse emprego ganha concorrência. Como? Como? Com que know-how? Zero, né? E aí começou a plantar. Aí fala assim, não, de 10 em 10 metros você faz um buraco. Aí o cara começou a fazer buraco de 10 em 10 metros. Aí buraco debaixo de poste. É calçada estreita. É na frente de placa de sinalização, de semáforo. Tá certo? Então, aí não tem condição. Né? Não tem condição. Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos, tá? Nós precisamos de um projeto, né? De um plano de arborização urbana. A situação de centro de lagoas é crítica. Nós dependemos de água, do subsolo. Então, manter um microclima bom, né? Que diminui o calor, diminui a evaporação das lagoas, diminui tudo isso, é extremamente importante. E não é levado a sério. Nós não temos. Então, essa postagem é de 2010. A primeira postagem desse blog foi sobre poda feita naquela pracinha do Canaã, poda feita com facão, poda feita por facão, né? Que foi feita lá na época, tá? Pelo poder público, certo? Então, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Não dá mais. Chega, tá? Chega, basta. Nós estamos vendo aí, ó. A coisa caminhando com o aquecimento global. E o aquecimento local, né? Nós estamos crescendo ele em progressão geométrica. Exponencial. Com a corte de estopo, né? Várias praças aí, onde a gente poderia ter uma arborização bacana, né? Uma arborização bacana e nada. Nada. Certo? Então, planta-se uma coisinha ou outra. Ah, porque é bonito. O sujeito vai lá e planta palmeira azul. Ah, palmeira azul é linda. Planta 20, ali do lado de ginásio coberto. Vai virar um montoeiro ali, uma coisa descontrolada. Era pra plantar só três ali no máximo. Duas ou três. Aí planta 20, gasta um dinheirão, né? Agora é sombra que é bom mesmo, né? Que vai melhorar a qualidade aí do microclima da cidade. Temperatura, umidade do ar, tá certo? Diminuição da poluição visual, repouso visual, né? Local pra fauna, né? As aves, tá certo? Abrigarem, se alimentarem e tudo mais. Isso aí não tá acontecendo. Tá? Todo mundo acha lindo. Ah, os ipês floridos. Que gracinho. Agora vem a época da sapucaia. A sapucaia cor de rosa, as folhas jovens, né? Toda cor de rosa. Todo mundo acha lindo, acha maravilhoso. Tá certo? Mas, de pegar e ir pra ação mesmo, né? Mais uma vez, bato palmas aí pro pessoal do Projeto Ciliar. Parabéns pra vocês. Vocês estão na luta, estão no caminho certo, tá? Sou fã de vocês e nós vamos trabalhar junto ainda, se Deus quiser. Tá? Grande abraço pra todos. Se gostaram aí, deixe o seu like, tá? E futuramente nós voltamos aí com um novo assunto aí no vlog. Tá? Recuperando postagens antigas aí do meu blog ou com assuntos mais atuais ainda. Tá bom? Abraço pra todos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.